Oi, pessoal, começando mais um TV Síntese nesta semana. Miriam Aquino, como vai? Tudo bem, aqui na sua terra, está calor, passando frio, agora está frio. Passando todas as estações do ano no mesmo dia. É. Então, bom, vamos começar pela Telefônica Vivo, completou 25 anos no mercado de capitais brasileiro, na Bolsa de Valores, na B3, e você esteve lá. O que você viu, o que você conversou com o Christian Gebara, o CEO da Vivo? É interessante, é uma marca histórica, a Vivo entrou na privatização, os volumes de recursos também impressionantes, mais de R$ 530 bilhões, se não me engano. Isso inclui investimento e aquisição de ativos, que foi o que ela fez muito ao longo desses 25 anos. Mas acho que tem duas coisas importantes que o Christian falou depois da solenidade. Um é que a Vivo vai cumprir o seu planejamento inicial de chegar em 29 milhões de residências, aí ele considera a rede dela própria e rede já da Fibrasil. No caso da Fibrasil, ele fala que hoje ela tem 5 milhões já das residências, mas que o resto é tudo Vivo. E que depois dessa meta que ele espera chegar no final do ano, o que vem, a Vivo não investe mais em espação de rede banda larga fixa e vai preferir usar a rede de terceiros. Ele acha que pode ter diferentes acordos, diferentes modelagens, mas continua descartando a hipótese de comprar a ISP. Ele acha que não viu ainda nenhum preço que o atraia. E falando de Vivo, voltamos a falar um pouquinho de concessão. E tem um dado que ele falou que eu achei interessante, que ele fala que 6% da receita da Vivo vem dos serviços sobre a concessão, o que eu achei ainda um número grande, porque só telefone fixo e ADSL, ele falou que ainda tem que ter ADSL. Mas que isso, para eles, eles querem resolver o mais rapidamente possível, esperam, continua torcendo para não ficar vinculado ao caso Oi, ou seja, ele quer ver se ele consegue negociar com o TCU antes da Oi. Acho que não vai conseguir. E já que você está mencionando a Oi, então eu vou pular para um assunto que é justamente sobre a Oi. Essa semana a Anatel publicou no Diário Oficial as indicações de quem são os representantes que vão participar do processo de solução consensual, que vão participar das reuniões junto ali no TCU. E aí, no caso, é o superintendente executivo, o Abraão Balbino, e o superintendente de competição, o José Borges. Eles que vão representar a Anatel e negociar diretamente com a Oi, com o TCU e com a AGU ali nesse comitê, nesse comitê de solução consensual. Não sei se comitê eu termo certo, agora está me faltando qual que eu termo certo. Mas, enfim, nesse grupo aí de solução consensual, que a ideia é justamente resolver os problemas antes do fim dos contratos aí de 2025, e conseguir fazer a Oi tomar uma decisão sobre como vai ser a migração dela, se vai participar da migração da concessão de telefonia fixa no Brasil ou não, e sair melhor dessa recuperação judicial, dessa segunda recuperação judicial pela qual ela está passando. E falando nisso, você está dando uma matéria hoje importante, né, Rafa? A Oi, os bancos estão jogando pesado com a Oi, né? O que é exatamente? Pois é, eu achei, não sei, não cabe a mim opinar, mas eu achei absurda a postura dos bancos, né? Porque, assim, a Oi estava em abril, estava precisando de dinheiro em caixa, tinha um e meio de dinheiro para manter as operações, não estava entrando ainda, não estava finalizando o acordo com a Highline para conseguir um empréstimo de um bilhão, ou empréstimo não, para conseguir o pagamento pelas torres fixas de um bilhão de reais. Aí ela negociou com criadores internacionais, com os bondholders, um empréstimo ponte de 275 milhões de dólares, acho que todo mundo lembra disso, né? Os bancos foram lá e entraram na justiça para impedir que ela tomasse esse empréstimo. Os bancos brasileiros, Caixa, Banco do Brasil e Itaú. E aí a alegação foi que, por exemplo, eles não foram consultados para ver se eles poderiam oferecer esse empréstimo. E eles, como credores, também não foram consultados. Então eles tentaram impedir isso. Aí a justiça, na época, a sétima vara empresarial lá do Rio de Janeiro, falou, olha, não tem nada a ver isso daí, está negado esse recurso. E aí eles foram recorrendo, recorrendo, chegaram até o agravo de instrumento, agravo de... Embargo de declaração... Ah, perdão. Olha, eu confundo aqui os termos. Mas, enfim, o texto está aqui no site. Chegaram, na última semana, a desembargadora decidiu que, realmente, não tem nada a ver. A Oi deveria, poderia, tinha todo o direito de tomar o empréstimo da forma como ela tomou. E a Oi, até por questão de transparência, decidiu, olha, tem um contrato aqui de sigilo, mas a gente renegociou o sigilo com esses credores que ofereceram esse empréstimo. E a gente dá aqui a lista para vocês de quem, com quem que a gente tomou esse dinheiro. E aí, na matéria, está ali também a lista de quais são esses credores. São todos internacionais, são todos fundos lá de fora. E aí tem uma coisa também que é assim, esse empréstimo, ele foi tomado de 275 milhões, mas só 200 milhões de dólares efetivamente entraram no caixa da Oi. 75 milhões, os credores tinham uma série de condicionantes, aí os credores não liberaram, aí a Oi, logo depois, em setembro, pegou um novo empréstimo com o BTG Pactual, que é o dono do controle da Vital. Então, assim, já também já mudou. Mas teve essa decisão tomada, muita coisa aconteceu com a Oi nessa semana, acontece toda semana a coisa com a Oi. É, Rafa, só uma coisa assim, no mundo das finanças a gente não entende muito como é que é, apesar dos contratos e tudo e tal. Mas não custa lembrar, tem duas coisas, os bancos brasileiros sempre foram os mais, levaram no desconto do que eles emprestaram. Então, acho que tem uma coisa aí, embora muita gente do mercado fale que isso para eles tanto, porque eles já teriam vendido essa sua dívida e tal, mas, do ponto de vista formal, quem mais nos bons, os bolders nunca perderam nada, isso é fato também. Eles sempre foram os primeiros a levar tudo das suas recuperações. Aliás, eles já recebiam antes, sempre nos empréstimos da Oi, pelo menos na primeira, antes de pagar eles já recebiam lá os juros deles. Enfim, negociação, os bancos obviamente não podiam fazer isso para prejudicar mais ainda a empresa, mas tem lá as suas razões, que a nossa vã filosofia não vai poder entender aí nesse meio tempo. Mas, enfim, ficou registro. A Oi agora precisa... O consenso, acho que o consenso no TCU ainda está muito longe, mas vamos lá. E eu acho que agora... Só complementando, esse consenso está longe. Ontem mesmo, o Conselho Diretor da Anatel deliberou prorrogar por tempo indefinido a suspensão da arbitragem que eles estavam travando com a Oi para que ela consiga negociar lá no TCU a solução consensual. Então, pode ser mesmo que esteja longe, porque, na prática, o que a gente está vendo é mais tempo dado para a empresa. Agora, eu acho que tem duas grandes questões importantes que você levantou essa semana, Rafa, que eu acho que mostram um pouco o cenário, um pouco da questão das agências reguladoras e do Poder Executivo, a administração direta. Uma é a portaria que o Ministério das Comunicações publicou, meio que surpreendentemente, até meio pegando de surpresa o mercado, a própria agência, definindo novas regras para o uso do dinheiro do leilão do 4G. Esse dinheiro, olha, ao invés desses caras da Editelli serem operadores, eles podiam ser bloqueiros, porque como rende esse dinheiro? Ainda bem do meio do país, porque está sempre sobrando, a gente se põe, você faz, você instala, você cumpre as metas e o dinheiro está sobrando. Então, é uma coisa realmente bem, assim, um pouco fora do padrão normal de relacionamento institucional, governo, agência reguladora, a ponto do... A Anatel fez uma posição, não foi a Anatel, foi um grupo da Anatel, liderada pelo conselheiro Moisés, que já está saindo, e não falou coisa nenhuma, eu vou encerrar aqui o meu trabalho, aprovamos o encerramento desse trabalho e agora cabe ao conselho, enfim, referendar ou não, ou se curvar a gastar o dinheiro pelo que o Ministério determinou, né? Tem uma coisa importante aí, conversando com o Moisés, ele falou que não vai pedir nem quarentena, porque ele não vai trabalhar no setor. Tá bom, interessante, temos uma notícia... Uma notícia nova. Mas, assim, essa história, realmente, eu falei com várias pessoas e pegou de surpresa, o pessoal... A gente está falando ali do Gired, que é o grupo que faz o acompanhamento da digitalização da TV no Brasil, aí esse grupo, né, usa recursos do Leilão 4G e sobrou 380 milhões, aí na última reunião que teria desse grupo, na terça-feira, foi publicada uma portaria, antes da reunião, na virada do dia, pelo Ministério das Comunicações, dando mais atribuições ao que deve ser feito com esse dinheiro, né? Provavelmente, a grande tendência é que com isso seja mantida, caso o Conselho Diretor da Anatel decida realmente seguir com as políticas públicas, o mais provável é que a EAD seja mantida, porque não é a primeira vez que isso acontece, aconteceu em 2019, né? E daí vai acontecer, provavelmente, de novo, a EAD, a Seja Digital, que foi responsável, a empresa criada pelas operadoras que compraram espectro lá no Leilão do 4G, responsável pela digitalização, ela que fez, cumpriu as metas e operacionalizou tudo, então, ela deve ter o trabalho dela prorrogado justamente para manter isso. na conversa com o Moisés, ele foi muito explícito, ele acha que a decisão está sendo politizada, ele acha que os programas que estão colocados não tem nenhum vínculo com coisa nenhuma, então, ele fez denúncias sérias, ele falou por ele que o dinheiro voltaria para a União que vai ser melhor gasto. Tem duas críticas que ele acha fundamentais, uma é esse dinheiro obrigar as telhas a fazer manutenção de TV que já foi doada para as prefeituras, não é nem imobiliário, nem ativo de ITL, e a outra coisa é colocar o dinheiro na TV 3.0. A rádio difusão não tem um tostão e fica querendo saber de onde ela vai fazer esse processo. São denúncias sérias que o conselheiro fez. É isso aí. Já que você mencionou a TV 3.0 também, ontem teve um evento que reuniu os rádio difusores no Ministério das Comunicações, e aí o Ministério anunciou uma série de portarias e uma série de iniciativas em favor do setor de rádio difusão e uma delas foi publicada hoje a portaria que definiu que o espectro de 600 MHz no Brasil vai ser utilizado, vai ser destinado a Anatel, que veja como implementar isso, mas vai ser usado para a TV 3.0 nos próximos anos. Ok. Ok. E a gente fala aqui? Temos mais, temos uma fofoca e a briga entre o Ministério da Justiça e a NPD. A NPD, a gente sabe, foi criada aí no último governo, mas teve muito debate, muita participação política, muito no Congresso, enfim, foi criada e ficou sob a presidência da República. Aí no governo Lula, ela foi transferida para o guarda-chuva do Ministério da Justiça, e aí a coisa desandou. O Ministério da Justiça não está dando muita bola para a NPD, vetou a participação da NPD no evento mais importante que teve esse ano da ONU a respeito da governança de dados, da governança na internet, que foi o IGF. É um evento anual, mas, enfim, é um evento muito importante para discutir os rumos aí, e é muito stakeholder, né, trabalha com agências, trabalha com autoridades, tem emissários de governo, tem especialistas, acadêmicos, enfim, é um fórum importante de debate. Inclusive, a NPD chegou a organizar um painel ali, só que teve que fazer tudo à distância, porque o Ministério da Justiça falou, não, vocês não vão viajar, não vou liberar a passagem para vocês irem lá. E daí, vale lembrar, né, o presidente da NPD é bolsonarista, né, teve, toda a diretoria da NPD não necessariamente tem vínculo político, mas foi indicada ao longo do governo Bolsonaro, então é de se imaginar que tem uma rixa política aí que está cada vez mais evidente e o Ministério da Justiça não está facilitando, não. Mas, como me disse uma fonte, que não é nada bolsonarista, eu falo, poxa, mas é uma agência de Estado e ela tem uma missão de Estado a cumprir. E aí, esse tipo de atitude realmente está prejudicando o trabalho e desenvolvimento da gestão dos dados no Brasil, né, isso fica essa mensagem, eu acho. Aí, também foi lá no, já que eu já falei do IGF, que foi esse evento que a NPD não participou presencialmente, só online, a Anatel foi, a Anatel participou, foi lá o conselheiro Arthur Coimbra, ele participou de vários debates, viu lá que o principal calo, acho que, da humanidade, desse mundo digital hoje em dia é a preocupação com a inteligência artificial, de como ela está sendo dominada pelos países ricos, aí os países, eles chamam de norte global e sul global, né, os países mais desenvolvidos são o norte global e o sul global está sendo puxado, aí não está vendo as oportunidades passarem, mas fundamentalmente, ele, o Arthur Coimbra, participou ali de painel sobre fair share e ele falou que o painel foi muito interessante porque tinha representante da Coreia, que foi o país que primeiro instalou, em 2016, começou com uma política de fair share obrigando as OTTs a pagarem alguma coisa pelo tráfego de dados às operadoras, aí ele contou, e aí eu coloquei até o link para a transcrição desse painel porque as transcrições estão todas online, tá, ele contou que o representante da Coreia falou que o efeito do fair share lá foi a saída das OTTs, elas colocaram os dados fora da Coreia, aí isso aumentou os custos demais para as operadoras que tiveram que pagar cabos submarinos, tiveram que pagar contratos de pire em altíssimos, e aí hoje todas as operadoras estão buscando renegociar com as OTTs para que elas venham e armazenem os dados dentro do país, mas teve um prejuízo ao consumidor e aos custos das próprias operadoras, no fim, saiu pela pulatra, sabe, essa é a percepção. Aí ele falou também que uma possibilidade das várias que são aventadas e vistas como mais factíveis é o Digital Tax, que é o modelo da França, que é uma espécie de FUST digital, não é um FUST, mas é como se fosse um FUST digital, cria-se um fundo e as OTTs, as Big Techs seriam responsáveis por pagar, por financiar esse fundo. E por que, nesse caso, elas não saíram da França? Eu não perguntei isso, mas eu posso perguntar. Fica para o próximo vídeo. Fica para o próximo vídeo. Mas aí eu acho que tem uma coisa importante, viu, Rafa, nessa questão, claramente. Enquanto o presidente da Anatel, o Baigorre, está trabalhando, se manifestando, defendendo e com todos os argumentos que ele tem de que o fechero é importante, é necessário e que elas têm que contribuir, está certo? O conselheiro Arthur tem uma cautela muito maior e, inclusive, citou um caso negativo, que não deu certo. Pode ter sido discutido outros casos lá. E ele foi com a posição de que a Anatel não tem posição sobre o tema. E aí, relembrando também um pouquinho o que o presidente Davi falou, ele foi indagado lá na hora, mas a Anatel está falando que vocês estão defendendo, mas não tem uma posição. O Baigorre colocou isso no Futuricom. E aí, o Christian Gebara falou que ele entende que o debate está sendo travado globalmente e pode ser encabeçado pela GSMA, que está sendo presidida hoje pelo presidente da Telefônica lá. Então, pode ser que tenha outras dimensões aí também esse debate, né? Mas, pontuamos, acho que tem, eu, pessoalmente, acho que tem que se arranjar uma alternativa, mas eu acho que tem que se estudar com como é que vai ser essa melhor. Esse caso da Coreia, de qualquer forma, é muito interessante a gente conhecer e estudar um pouquinho, né? É isso, doutor Rafa, vamos encerrar a nossa semana, porque semana que vem parece que também promete, né? Acho que a questão que está mobilizando o setor todo e a agenda da próxima semana é a reforma tributária, né? Ela continua na pauta e emocionando mentes e corações. É isso aí, doutora Nino. Então, um bom dia de semana a todos. Um bom dia de semana e até a próxima. Um abração. Tchau, tchau.